Se você gosta de automobilismo e sempre teve vontade de ler, essa é a sua chance. A gente sabe que a leitura é um hábito, mas tem um segredinho aí, né? Se o livro for interessante, for do seu assunto, com certeza você vai se envolver mais. E essa é a nossa ideia, vamos apresentar 5 livros imperdíveis sobre esporte a motor. O primeiro é esse daqui, Voando Sobre Rodas, um livro de 1973 que conta a trajetória do Emerson Fittipaldi, né? Mostra o Emerson Fittipaldi no auge. O livro é da Elizabeth Hayward e é um livro muito interessante porque mostra exatamente como era o Emerson quando tinha o mundo nas mãos. Esse livro eu tenho um carinho especial, achei num sebo e ele tem inclusive um autógrafo do Emerson aqui em caneta dourada, por isso ele fica lá dentro do meu cofre em casa, mas o conteúdo também é muito bom, é muito interessante. Voando Sobre Rodas, um dos primeiros livros da carreira do Emerson Fittipaldi. Livro número 2 é do Rafael Eriksen, o livro Tudo Errado, que o nome já diz basicamente do que ele trata, né? É um livro que mostra a viagem do Rafael Eriksen num rally muito louco, o rally mongol, que sai de Londres e vai até a capital da Mongólia, mas ele só pode ser feito com um carro bagaceira, você precisa comprar um carro que esteja caindo aos pedaços, primeiro porque é um rally de 15 mil quilômetros, você não tem como voltar com o carro, né? Então esse carro é doado quando ele chega lá em Ulaanba Tor e passa por destinos nada turísticos como Cazaquistão, Turcomenistão. Então esse é o grande barato desse livro, mostra essa trajetória do Rafael Eriksen nessa disputa, nessa competição, que tem uma coisa engraçada, né? O cara que ganha o rally é o que chega por último, porque é quem curtiu mais o passeio. E o Rafael Eriksen fez esse rally com o Ford Mondeu, levou o Ford Mondeu lá até Ulaanba Tor na Mongólia, então esse livro mostra todo esse caminho por lá, todas as dificuldades que ele teve. Foi a primeira equipe brasileira que participou desse rally e acabou virando também um documentário exibido na televisão. Livro número 3 é o Rota 66 do Marcelo Santana, um livro fotográfico e também um livro que traz um DVD para você acompanhar a aventura do piloto e empresário Marcelo Santana cruzando a Rota 66. Esse livro, como eu disse, traz belas imagens, são fotos do Fábio Corrêa feitas ao longo do trajeto. Esse é o livro mais fácil de você ter na sua casa, que dá para comprar na própria loja do Auto Mais, e é um livro de mesa, aquele livro para você deixar ali para as suas visitas, para os seus amigos folhearem quando chegarem na sua casa. Livro número 4, infelizmente ainda não tem a sua versão em português, mas pode ser uma oportunidade para você que está estudando inglês ou italiano para se aprofundar nessa língua. É o livro do Alessandro Zanardi, a biografia dele, My Story, e esse livro é muito legal porque ele conta como o Alessandro Zanardi enfrentou a dificuldade de perder as duas pernas num acidente na Fórmula Indy. Quanto a alguns detalhes bem curiosos, como por exemplo, quando o Zanardi se apresentou ao Chip Ganassi, que viria a ser o chefe de equipe dele nos dois anos de título da Fórmula Indy, o Chip Ganassi pegou o cartão do Zanardi e jogou no lixo. Ou seja, nem imaginava a importância que o Zanardi teria para a equipe dele pouco tempo depois. Então, se você tem o interesse de aprofundar os seus conhecimentos em inglês ou italiano, procure por esse livro que é uma biografia de um cara absolutamente insuperável nas conquistas que teve. E antes de mostrar o livro número 5, tem uma dica importante para você que quer começar ali. O ideal é que você tenha aí pelo menos de uma a duas páginas por dia de leitura, porque no final do ano, acredite, se quiser, você vai ter lido dois livros, de dois a três livros, até o final do ano. Então, essa é uma dica bem legal para você que quer começar. E óbvio, o livro número 5 não podia ser outro. Ayrton Senna, O Herói Revelado, um livro do Ernesto Rodrigues. Esse livro é o melhor documento que existe sobre a carreira do Ayrton. Mostra tudo, desde o carto, tudo que ele conquistou, as relações dele, mesmo pessoais. E tem um detalhe bacana, que é o fato de ser um olhar distanciado do Ayrton Senna. É menos apaixonado o texto do Ernesto Rodrigues. Ele se mantém à distância para avaliar o Ayrton Senna como um personagem da história. E isso te dá a exata dimensão do que foi o Ayrton. Então, não por acaso, esse livro virou também uma série. Então, é um livro super recomendado. Ernesto Rodrigues, Ayrton, O Herói Revelado. Tá aí, essas foram as 5 dicas de leitura para você aqui no Auto Mais. Fique sempre ligado, espaço aberto para a velocidade no Auto Mais Racing. Fique sempre ligado, espaço aberto para a velocidade no Auto Mais.